Música Tu lembra daquela noite que a gente se conheceu? Como é que eu ia esquecer? Quando eu virei pro lado tinha uma louca no palco cantando Você não soube me amar Que vergonha, eu tava muito bêbada Tava mesmo Bom, falando um pouco sobre como surgiu a ideia de fazer o curta De onde veio a ideia pra esse roteiro Eu tinha esse pensamento assim de como a gente lida Quando a gente precisa se confrontar com uma situação Com a qual a gente não queria lidar Com a qual a gente preferia que não existisse Ou fingia que não existia Então assim, eu não quero entregar assim Dar muito spoiler do desenrolar do filme De como ele termina Mas a ideia é mais ou menos essa Tem momentos na vida em que a gente Finge que uma coisa não tá acontecendo Ou finge que aquilo que tá acontecendo não tá nos incomodando Mas daí se por algum motivo Se por alguém Ou por algum fato Algo que ocorre A gente é obrigado a se confrontar com isso A enfrentar isso de frente O que a gente faz? Como a gente reage? Enfim Então daí a partir disso Eu criei esse roteiro Que tem É um triângulo amoroso E por falar em Machadão Onde é que ele anda? Ele tá no Chile Muito obrigado Obrigado Sim Obrigado 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 Obrigado.